Se liga aí na transmissão da EA Sports, eu sou o Thiago Leifert, estou com o Caio Ribeiro. Estamos chegando com o quarto jogo da fase de grupos da UEFA Champions League. Para começar o segundo turno da fase de grupos, Thiago, a classificação já vai se definindo melhor. Hoje vou gastar meu inglês, hoje tem Tottenham-Oxpern contra o Real Madrid. Bola em jogo para você que está na EA Sports, quarta rodada da fase de grupos da Champions League. Futebol de primeiro nível para quem está curtindo aqui com a gente, Thiagão. Jogo encerrado e o Madrid carimba o passaporte para as oitavas de final, está classificado. Eu estou curioso demais para ver como o Alex Hunter vai render no mata-mata da Champions League. Será que o moleque vai dar conta dessa pressão? E aí